Fala, galera! Então chegamos ao quarto episódio de The Bad Bad, e cara, muito massa esse episódio, e cara, muito massa também, porque a gente teve finalmente a participação aqui, né, apareceu finalmente a Fênix, nossa caçadora de recompensas que a gente conheceu lá no Mandalorian, e agora participando aqui também da série de animação do The Bad Bad. Pra quem ainda não conhece aqui, cara, acabei de assistir a série, são 4 horas e 33 aqui da manhã, e já vim direto com essa crítica, ou seja, assim ó, ela não tem cortes, ela não tem edição, ela não tem trilha, ela não tem nada, todas as séries que saem da Disney, tá, eu faço a mesma coisa, não importa se é da Mario ou se é do Star Wars, já vejo, já vim aqui falar direto, cara, minhas reações já direto, adrenalina, porque cara, é, eu acho muito massa fazer isso também, então assim ó, se você já assistiu o episódio, coloque nos comentários o que achou do episódio, vamos conversar sobre, adoro poder conversar com vocês, ver o que vocês estão achando também da série, e cara, tem duas coisas que me chamaram bastante atenção nesse episódio aqui, né, o episódio é muito simples, ele foi até o episódio mais curto que a gente teve até agora, né, dessa temporada aqui do The Bad Bad. Eles precisaram entrar ali no planeta, né, eles foram pra Pantora, e nesse planeta já ficou muito claro assim, por quê, né, eles tinham que dar um jeito ali no Rio de Janeiro da Nave por ter entrado, né, nos mais procurados ali do Império. E justamente, cara, ali, a partir do momento que tem a chegada deles ali, e aquela caminhada que eles fazem, né, pelas ruas, uma coisa que me chamou muita atenção foi as pessoas comemorarem o final da guerra, e ao mesmo tempo a forma que elas estão comemorando, simplesmente não tendo a visão completa do que tá acontecendo, e isso o Hunter também fala ali, né, pô, eles estão comemorando, mas aquilo ali é bom pra quem, né, é justamente aquilo, de que lado você está naquele momento. Porque até a imagem que aparece lá, o holograma que aparece é justamente assim, pô, troquem, né, os seus dinheiros, os seus créditos lá que não tem mais validade, por créditos imperiais, né, que é como se fosse uma boa ação do Império, tudo ali que tá acontecendo, inclusive aquela marcha ali, né, como se fosse simplesmente os Harry Troopers passando ali como receberam uns aplausos e tudo mais, como se fossem, cara, os grandes salvadores da galáxia, né, e a gente percebe o quão deturpado está nesse momento da história, tudo que tá acontecendo, e é simplesmente a visão que as pessoas têm sobre o que que está acontecendo, realmente não ser aquela que nós, né, espectadores, sabemos. Então é muito importante também essas pontas que eles estão colocando também dessa parte política dos acontecimentos, cara. É maravilhoso ver isso também acontecendo aqui no The Bad Bat. E a segunda coisa, cara, é essa importância da Omega, né, tipo, ela tem muita importância, muita importância. Isso já deu pra ficar muito claro desde o primeiro episódio. E agora, ter uma caçadora de recompensas atrás dela também deixa assim, ó, o quão importante ela é, é daqui a pouco muito mais do que simplesmente ser uma clone, simplesmente ser alguém ali que tenha, né, uma parte especial, cara, ela tem que ter muita importância. Pra mim essa caçadora de recompensas tá aqui basicamente por Camino. Alguém de Camino contratou ela pra ela estar ali, tá, eu não sei, não consigo ver nesse momento que seja um terceiro elemento assim, porque se a gente for imaginar, cara, Império, Camino, quem seria atrás dela primeiro seria basicamente Camino, porque Camino, né, sabia exatamente ali, obviamente, não foram os criadores, sabem exatamente quem que ela é. Então tem que vir deles. E daí, cara, pra falar da Fênix, assim, a Fênix, cara, incrível, incrível. Ela é um personagem que já apareceu muito bem no Mandalorian. E é um personagem que a gente vai ver com muito mais importância também, né, no livro de Boba Fett, que é uma das séries derivadas que vai vir no Mandalorian lá. E, cara, ver ela aqui participando também foi uma coisa, foi bastante surpresa pra mim, porque eu não tinha visto as notícias antes que tinham saído que ela realmente ia aparecer. Então até gostei por não ter recebido esse spoiler e ter tido essa grande surpresa de ver ela, cara, e também a interação que ela tá fazendo ali. E mostra também o cuidado que ela tem com a Omega. Não é algo normal, assim, que ela tá tendo ali também. Então já mostra que ela é uma caçadora de recompensa um pouquinho diferente nessa proporção como eles estão colocando aqui no The Bad Batch. Isso é interessante também. E, cara, é óbvio, né, a gente já teve ali uma grande amostra dela contra o Hunter. A gente vai ver isso acontecer de novo, isso é óbvio, né. Ela acabou com o Eker de uma maneira linda, simples, na maneira que a inteligência vence a força bruta. Espetacular como ela conseguiu derrotar ele. E a gente vai ver esse confronto de novo, né, entre ela e o Hunter, que vai ser também um outro confronto muito massa da gente ver, assim. E, cara, ela vai estar, obviamente, né, atrás deles constantemente nesses próximos episódios aí. Mas eu tenho uma leve suspeita que daqui a pouco ela vai estar indo pro lado deles, assim, da maneira como a Fênix tá sendo mostrada nesse episódio aqui que ele entrou. E uma parte, cara, muito curiosa, assim, né, da história foi aquele momento que o Eker tá literalmente vendido. E ali os outros robôs que estão, cara, tipo, eles botam um modelo ali muito parecido com o S3PO, com as mesmas características ali, e tem ali o mesmo modelo que o R2 ali no meio daqueles outros robôs ali também. Que é muito legal, assim, ele só tá com tons das cores diferentes, assim, mas é o mesmo modelo. Então é muito legal ver aquele, cara, rapidinho o easter egg ali sendo colocado também. Com certeza tem outros easter eggs ali, né, que nesse momento aqui não consegui prestar bastante atenção pra pegar, mas ele tá jogado na cara e é muito legal ver. Cara, é porque Star Wars é Star Wars, cara, e a gente que ama tudo isso aqui, ver esses pequenos alimentos, ver histórias, assim, como tá sendo colocado no Bat Bat, em uma construção, mas vendo coisas muito interessantes. Assim como eu falei daquela parte política toda em relação ao Império, cara, é muito, muito, mas assim, é muito massa. Então, galera, semana que vem eu tô aqui de volta, assisti o episódio e vim aqui direto pra conversar com vocês sobre o nosso próximo episódio aqui do The Bat Bat. Então, assim, ó, coloca nos comentários que eu tô louco pra saber o que vocês acharam, o que que acharam, cara, finalmente de ter a presença da Fênix também. E não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal T-04, viva o sonho aqui!